Olá, guerreiros, Farias na área, começando mais um vídeo novo aqui no canal E hoje, mais um vídeo aqui bizurado com vocês No vídeo de hoje, eu vim aqui pagar um bizu pra vocês aí que estão na seleção complementar Agora, 2023, prestes a começar a semana zero, né? Pros quartéis que vão ter semana zero Hoje eu vou pagar aqui alguns bizus pra vocês Que se vocês chegarem já tendo noção ou sabendo desses bizus, né? Vai te ajudar demais, beleza? Então acompanha o vídeo até o final pra você ficar bizurado Já deixa o like aí pra fortalecer Se inscreva no canal caso não for inscrito Me segue lá no Instagram, que eu tô bastante ativo lá Arroba Farias Lucas Oficial Segue lá nós pra fortalecer, beleza? Rapaziada, primeiro bizu aí pra você que tá indo pra semana zero Agora, 2023, é Você chegar sabendo ordem unida Ou ter noção de como funciona, rapaziada Isso foi uma das coisas que eu tive mais dificuldade de pegar Foi a ordem unida Porque pra você que não sabe A partir desse momento aí, cara De semana zero, incorporação, formaturas Tudo vai ser ordem unida, beleza? Não existe esse negócio da sua cabeça De você fazer algo ou alguma coisa do quartel Mano, sempre vai ter alguém pra dar uma ordem E na ordem unida é da mesma forma, beleza? Alguém vai mandar lá Vocês virarem pra direita Daí direita eu vou ver Vai mandar virar a esquerda Vai mandar dar meia volta Mas se você tiver mais curiosidade Basta pesquisar aí no YouTube mesmo, beleza? Sobre a ordem unida Que você vai ficar bizurado Só tô te pagando um bizu aí Pra você ter noção Quando chegar lá vai ser só isso, beleza? Ordem unida Segundo bizu que eu quero pagar pra vocês É sobre toque de corneta Rapaziada Sempre que tiverem formatura, beleza? Sempre Qualquer uma formatura militar Vai ter lá um corneteiro Passando as ordens, né? A ordem unida Então o corneteiro que vai lá Assoprar lá, né? Pum, porum, pum Então não vai ter ninguém gritando Falando assim, ó Virem pra direita Virem pra esquerda Virem pra esquerda Virem meia volta Não, não é, beleza? É o corneteiro que paga, né? Essas ordens pra toda a tropa Aí a tropa escuta a corneta E aí já sabe o que tem que fazer, beleza? Então se você tiver um celular Android aí Pro iPhone Eu não sei se tem Mas no Android tem Coloca aí na Play Store Toques de corneta militar Que vai aparecer um aplicativo Você baixa ele E ele tem mostrando Todas as ordens que tem lá Do militarismo corneteiro, né? Em forma de corneta Pra você aprender Já ouvir Ixi, esse toque aí Eu sei o que é Esquerda eu vou ver Direita eu vou ver Meia volta eu vou ver Descansar Exposição de sentido Tá entendendo? Então tem, mano Várias ordens mesmo Que o corneteiro dá E você já chegar sabendo Ou ter noção disso É bizu massa, beleza? O terceiro aí É o toque do bumbo Que você não sabe também, beleza? Tem um toque do bumbo aí Quando você tiver de formatura Mano, vai ter várias e várias formaturas aí No tempo de recruta de vocês Se vocês aprenderam o toque do bumbo Vai ser bizu demais, beleza? Quarto bizu que eu quero pagar aqui pra vocês É sobre uniforme Pra você que não sabe aí Cada tipo de situação Cada tipo de missão Cada tipo de ambiente Vai ser um uniforme diferente, beleza? E você ter noção de qual uniforme você vai usar Já vai ajudar demais Por exemplo Se você vai fazer um TFM Tem um uniforme específico Se você vai fazer faxina Tem outro uniforme específico Se você vai pra uma missão fora do quartel É outro uniforme E se tem uma formatura É outro uniforme Tá entendendo? Tem vários uniformes aí Pra vários tipos de ambientes Situação e missões diferentes Então você ter noção disso aí, mano Vai ajudar demais Quinto e último bizu aqui Que eu quero pagar pra vocês É sobre higienização e limpeza, beleza? Parece uma coisa assim Bem simples Bem besta Mas, mano Vocês todos os dias Sem exceção, cara Vão ter que estar no padrão Não tem o que fazer A não ser se você Queira ficar detido Punido O FATD Por causa dessa cachorrada aí, beleza? Mas quem já passou pelo quartel Quem tá dentro do quartel Pode ver, mano Que o cara sempre tá com a barba feita Sempre tá com o cabelo cortado O coturno Sempre tá um aço, né? Pelo menos é pra tá um aço ali, né? Sempre dá uma engraxada no coturno O fardamento Sempre tá lavado Sempre tá limpo Sempre tá branquinho Ou sempre tá verdinho ali No padrão, beleza? Então, sobre higiene e limpeza Criem esse hábito aí de vocês Principalmente no tempo de recruta De formação de recruta aí, né? Que é tudo muito corrido Você mesmo vai ter que lavar Sua roupa no tempo de internato aí, beleza? Então, e esse hábito aí De limpeza e de higienização Que você vai ficar bisurado Principalmente na semana zero Porque na semana zero Na semana zero Você já vai tá aí De contornete Que é a camisa branca, né? Calça jeans preta Sapato preto E o famoso 21 Dois em cima E um embaixo, beleza? Então, esses cinco bisus aí Pra vocês que tão indo na semana zero Pode pesquisar aí no canal Tem alguns vídeos já falando sobre isso aí Se não, pesquisa no YouTube Que vai ajudar demais, beleza? Futuramente aí Quando vocês estiverem incorporando Vocês vão ver Que esse bisu aí, mano Vai ajudar demais Pra vocês entenderem, beleza? Então, deixa o like aí pra fortalecer Se inscreva no canal Caso não for inscrito Tamo junto de mais E até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON